E parece que de repente chegámos ao nosso último Moving Vlog. Desde já espero que esteja tudo bem e desse lado pessoal, como podem ver temos uma alteração significativa aqui na casa desde o último Moving Vlog. Aconteceu várias coisas, inclusive nós já estamos a viver aqui há uma semana. No entanto, eu comecei a editar o Vlog e não estava muito satisfeita com o resultado final. Achei também pertinente fazer um wrap-up da situação neste momento, como é que está a casa. Há muita coisa que ainda está crua, inclusive eu até já partilhei com vocês no meu Instagram que tomei a decisão de fazer cada um dos cómodos. Ou seja, vou fazer um vídeo relativamente a cada transformação. Eu no meu Instagram já partilhei alguns DIYs assim mais pequeninos, mas eu sou apaixonada por decoração e por DIYs. E sei que vocês desse lado também gostam imenso de ver transformações do zero até ao resultado final. Por isso, acho que vai ser uma boa ideia e que vocês vão gostar de ter a transformação de cada um dos quartos. No entanto, como vos disse, vou tentar compilar toda a experiência deste último Moving Vlog, as mudanças, a colocação de alguma mobília também na casa, algumas coisas que nós aproveitámos e fizemos algumas alteraçõezinhas. As salas vão estar pintadas. Estamos agora a passar aqui para o escritório do Tom Michael, que é pintar exatamente a tinta da mesma cor. Está um pouquinho a trabalhar, porque o escadote está, porque ele não está habitado, mas nós pôs-me a trabalhar. E já estivemos aqui a isolar, eu também já estivemos a pintar aqui. O Ligli que está ali a fazer já a montagem da cama, mas vejam só. Já está tudo pintadinho da mesma cor. Estamos só a esperar agora que seque tudo. E aqui temos a cama. Eu ainda não tinha mostrado, mas a estrutura é exatamente igual. É assim em 5 vezes também. Ontem também estive aqui a fazer uns testes de cor. Comprei este verde amanhecer e este verde caldo. E acho que vamos ver pelo mais clarinho, que é bem parecido à cabeceira, mas que acaba por realçar os tons da cabeceira, porque ela até para cima é cinzenta ao pé do chão com as paredes brancas. Portanto, acho que vai ficar muito cool. Nós temos um projeto muito giro aqui para o quarto, que vocês depois vão ver. Inclusive vai ser em colaboração com uma soma especial. E estive a abrir esta encomenda da Sclam. E vejam só, a Jarra é linda. Ela é assim toda em regular. E é bem grandona. Muito, muito fixe. Adoro. Ontem também recebi mais encomendas. Recebi esta da Zara Home, que é o espelho para a sala. Tivemos só a abrir para certificar que estava tudo ok com a encomenda. O espelho está intacto. Portanto, coloquei aqui, porque hoje não vamos fazer nada aqui no meu escritório. E, inclusive, eu só devo mesmo acabar esta divisão ou começar a fazer algumas alterações na parede quando tiver aqui os móveis. Porque não queria estar a alterar sem primeiro ver, porque vou usar muita coisa da outra casa nesta divisão. Da Sclam também tenho aqui os candeeiros, que vão ficar na parede. São super giros. Eles ficam assim, direitinhas, para pegar na parede. Estive a abrir para ver. E comprei também as lâmpadas para colocarmos nos candeeiros. Eles, por acaso, foram super em conta. E são muito giros. É oficial, esta semana vamos fazer a mudança maior das coisinhas aqui desta casa para a nova. E já estou neste estado, como vocês podem ver, porque estive a aspirar tanto o tapete como o colchão. E eu comprei uma maquineta interessante que eu vos vou mostrar, que eu estou apaixonada. que é uma máquina que limpa em profundidade tudo o que é tecidos. Ou seja, tapetes, pode ser estofes de carro, por exemplo. Esta é a maquineta que eu estou a utilizar, que é da Rock Doctor. Vejam só, para vocês verem bem a quantidade de sujidade que já saiu daqui. E isto é a água limpinha. E é super fácil de utilizar. Ele faz um pouco de barulho. Portanto, não o vou ligar. Mas ele é muito, muito fixe, porque ele aspira ao mesmo tempo que lava. Portanto, é muito, muito porré para este tipo de situações. O colchãozinho já está todo ele lavado. Minha mami está aqui, linda, maravilhosa. Diz hello, Nicas. Hello. E Tommyzinho. Hello. Sim, já limpamos. E então, que tal? Muito bem, muito bom. O tecador, estive aqui a selecionar as coisas que eu preciso no meu dia-a-dia. Os pincéis ficam todos de boias. Eu vou guardar no dia que fosse para sair. Alguns produtos de cabelo também. Mas, como podem ver, está tudo vazio. Já tenho aqui este saco cheio de produtos para levar. E isto aqui também é um cesto que eu tenho, ao mesmo tempo, já com os meus modeladores e assim. Portanto, é super fácil de pegar e levar. Agora vamos começar a retirar tudo. O que é para vender, que também vou tratar disso agora. Malte. É oficial. Somos proprietários. Vamos hoje assinar a escritura e o construtor veio agora aqui connosco, que ele deve estar mesmo aqui a chegar também, para nos dar algumas indicações da casa, para também vermos alguns assuntos, afinar uma gavetinha ou outra que está aqui em falta. E, entretanto, hoje também já escolheu a encomenda de IKEA de manhã, o que foi muito porreiro. Eu, depois daqui a pouco já vos mostro. E é isso. Estamos muito contentes, com muita foco, porque a escritura demorou muito tempo, houve um atraso no sistema. Mas pronto. Está feito. Somos proprietários. Oficialmente. Preparar-nos fisicamente e psicologicamente para a bela da mudança esta sexta-feira, que vai doer. O interest coming. Estão aqui as coisinhas de IKEA, como vocês podem ver. Temos aqui um móvel. Temos também as capas do sofá novas. Estes aqui são os caixotes, que nós deixámos aqui das pinturas ainda. Temos aqui algumas coisinhas, porque ainda vamos fazer uma outra coisita, mas muito pouco já. E aqui em cima temos também uma tábua para a cozinha e mais capas para o sofá, porque nós não vamos alterar, vamos simplesmente mudar as capas. Já estou de volta à casa, ao património que está instalado. Estive também a pôr algumas coisas em caixas ainda, mas ainda faltaram um pouquinho. Amanhã vou-me dedicar e dar o turbo para acabar de vazar principalmente a cozinha, que é sempre o mais complicado na minha opinião. Estou exausta. Hoje o dia foi puxado. A nossa escritura devia ter sido às duas e meia, mas houve um problema no sistema. Então foi uma confusão armada. Ainda por cima iniciou-se o processo de IRS também. Então tudo que era finanças estava em baixo e nós tivemos quase duas horas para iniciar a escritura. Portanto só começámos no fundo às quatro, quando na verdade devíamos ter começado às duas e meia. E depois disso, depois de termos feito todo o processo, porque vocês sentam-se. Estamos com os dois pactos, ou seja, estamos nós presentes. Está a imobiliária e também está obviamente o construtor, no nosso caso. A senhora esteve literalmente a debitar todo o contrato, a ver se estava tudo ok. A preencher pequenas coisas que são sempre necessárias. Tivemos a pagar os impostos todos que tínhamos que pagar também. Doeu um pouco. O rim esquerdo começou a dar falência técnica, não vou mentir. E depois da escritura ainda fomos à casa para o construtor nos mostrar todos os detalhes relativamente à eletricidade, onde é que passam os fios, ligações para o ar-condicionado que também vamos fazer. Por isso, nós só ficámos totalmente despachados do processo por volta das seis e meia. Entretanto, eu fui a correr porque já tinha pessoas aqui à minha espera por causa das vendas. Porque quando eu olhei para o relógio eu nem queria acreditar que chegaram às seis e meia da tarde. Nós literalmente comemos umas papas da veia às nove da manhã e só almoçámos, por assim dizer, às seis e meia, quando chegámos a casa. Portanto, estive a entregar algumas coisas que vendi e comecei agora a encaixar mais umas coisas aqui na cozinha. Isto é o chamado caos de cozinha. Tenho aqui os copos que estive a reunir agora. Está o lixo no chão porque inevitavelmente vamos tirando coisas. Já vazámos também aqui o dispenseiro. Tenho aqui já muita coisa. Tenho melcito também. Vou pôr numa caixita daqui a pouco. Não, amor. E tenho aqui também comidas que nós temos aqui mais à mão porque, obviamente, precisamos de comer nestes dias. Mais coisas para encaixar, mais coisas para fechar. Estas coisas também já foram vendidas, mas eu estou à espera que as pessoas venham buscar. Há pessoas que só podem vir para a semana por causa das restrições. E, por isso, eu assim aproveito este nesta casa e depois as pessoas também vêm aqui buscar. É mais prático. E assim também não preciso de movimentar estas loiças que podem partir-se ou danificar. Tenho ali os copinhos também que vêm buscar, os copinhos cor-de-rosa. Mas, em geral, já estamos bem vaziozinhos. Temos a televisão, temos os móveis. Os móveis vamos só desmanchar-se no dia da mudança. Vamos só tirá-los no dia da mudança da parede. O meu pai também nos vem ajudar. E é isso. Vou repousar um pouco, que eu bem mereço. Agora já não sou futura propriedade, sou proprietária. Portanto, agora acho que mereço um belo descanso porque estou completamente... Aqui ó. Pips, acabou de chegar a minha encomenda da Cave e eu não resisti e acabei por abrir tudo. Então, a cadeira eu já montei e é maravilhosa. Exatamente ali que estávamos à espera. E a mesa também. Estou agora muito rapidamente a montar os pés. É tudo super fácil de montar. Pelo menos estes dois artigos que eu encomendei são super fáceis. Ainda tenho ali mais as três cadeiras para montar. Mas quero ver a mesa na totalidade. Ela abre no meio. Portanto, ela tem 1,40 assim fechada e depois tem outras madeiras ali por baixo para abrir na totalidade. E por isso eu queria testar, vê-la ali já ao cantinho com as cadeiras para ver mais ou menos o espaço que ocupa. Mas estou muito excited. Amanhã vamos fazer uma dança grande e assim também fica já montado e estes cartões todos fora. bem pessoal, hoje é o dia oficial da mudança e vamos então montar o nosso colchão da Emma. Estou super entesiasmada para experimentar. Olá, olá, olá. Segunda-feira estamos numa casa vazia. A mudança já foi feita. Foi uma loucura. Eu ainda nem consegui partilhar com vocês nem metade do processo porque honestamente foi super overwhelming. Nós contratámos inclusive uma empresa de mudanças e foi a primeira vez que eu fiz uma mudança tão grande porque quando eu vim para esta casa ainda mal tinha móveis. por isso foi bem, bem duro mas valeu totalmente a pena. Já temos muita coisa adiantada mas pronto, não consigo partilhar muito. Inclusive com esta situação toda da pandemia também somente tudo muito mais complicado. Estar a pôr câmera, ligar a câmera. Enfim, é uma grande confusão e vou mostrar-vos mais o produto final que eu acho que é aquilo que vocês também querem mais ver. Mas vejam só como é que esta sala está vazia. Ainda está tudo muito, muito sujo, atenção, porque nós vamos fazer a limpeza da casa nos próximos dias. Só estamos mesmo à espera que algumas pessoas venham buscar o que resta que eu vendi. Tenho aqui a cama, também o colchão antigo que entretanto também vão sair daqui. E como vos disse, tenho aqui a zona do roupeiro que estou a retirar do momento. Falta só aqui uns casacos e umas coisas. É muito pouca coisa. Eu já levei a maioria. Isto aqui já está vazio. Como podem ver, as gavetas também estão todas vazias. E a casa de banho também já está vaga. E a cozinha também tem assim uns lixos por aqui. Tem ali uns panos porque eu vou dar um jeitinho e vou limpar minimamente a casa, obviamente. E também é necessário aspirar. Isto foi das coisas de andar transportado de um lado para o outro, fazer seleção. Enfim, há sim vários molhinhos de lixo pela casa, mas vai ser tudo limpo antes de eu entregar, obviamente. Mais um dia, mais um desafio sobre a casa. Temos aqui a Tome a conduzir. E sim, estou a usar a mesma camisa porque eu estou completamente apaixonada. Mas estamos agora a ir a Sudual buscar o candeeiro da sala. Porque eles só têm uma unidade, que é o Disposição, na Roma. E nós conseguimos que eles nos fizessem 30% desconto por ser um candeeiro de disposição. E é exatamente aquilo que nós queríamos e que andávamos à procura. E visto que está escutado em todo o lado, decidimos aproveitar esta oportunidade. E vamos agora ver qual é o estado do candeeiro. De manhã também fomos às cerâmicas. Fomos comprar o nosso serviço para a sala de jantar. Nós não tínhamos um serviço muito grande, só tínhamos 6 pratos. E é aquele serviço mais riqueiro de pratos todos branquinhos. E queríamos investir num bom serviço. Então fomos às cerâmicas na linha, certo? Como prometido, aqui estou eu para partilhar o estado atual da casa. Atenção, não se assustem. Como eu vos disse, há muitas zonas que ainda estão por finalizar e muito cruas. Mas eu queria-vos mostrar o estado atual para depois também fazermos uma comparação. Esta é sem dúvida a zona que está mais caótica, diria. Que é o meu escritório. Portanto, há aqui coisas que eu ainda não sei se vou manter. Como aquele painel super bonito, que antigamente era a minha cabeceira lá de casa. Tenho aqui ainda algumas caixas, roupa para organizar. Entre outras coisas. Mas como foi a zona também que eu deixei mais para último. Porque eu vou fazer um wallpaper aqui. Vou fazer algumas modificações. Uma das minhas áreas favoritas da casa é sem dúvida a cozinha. Que esta sim está praticamente finalizada. Só falta mesmo o store. Mas está muito fofinha, muito funcional. Nós adicionamos também aqui esta passadeira. Super gira. E ela é vinílica, portanto é algo ótimo. Caso tenha alguma água a cair para o chão. Mesmo ao lado da cozinha temos também a nossa sala de jantar. Que está linda de morrer. Este espelho eu já recebi imensas questões. E é da Zara Home. E a mesa e as cadeiras são da Cave. Eu nunca tinha comprado nada por lá. E eu fiquei completamente apaixonada. Não só pelo serviço, mas também pela qualidade dos produtos. As cadeiras são muito giras. Assim como a mesa, a mesa abre. Portanto ela dá para 1,40, 1,80. Que é como está neste momento. E para 2,20. Eu vou me afastar um bocadinho. Só para vocês conseguirem ver melhor um bocadinho a vibe do candeeiro e da sala em geral. Quando vocês entram temos aqui um gãozinho. E temos este sofá que era o meu sofá que eu tinha noutra casa. Só que nós alterámos as capas e ele ficou completamente diferente. Entretanto ele está um bocadinho amalgado porque a Dona Elsie já esteve ali deitada. Os meus livros de arte obviamente não foram excluídos. Estão aqui ao cantinho, ao pé do móvel da TV. Que também tem os pezinhos pretos como vocês podem ver. E o tapete eu também já o tinha, pessoal. Era o tapete da minha sala que nós tínhamos. Este quelazinho também já tinha. Meu amor, porque é tão linda hoje. O móvel da sala e o aparador nós aproveitámos da casa anterior. Porque nós gostávamos imenso destes móveis. Portanto quisemos mantê-los. E a única coisa que fizemos foi adicionar uns pés de ferro. Ficou muito giro. E uniu aqui um bocadinho a vibe também na mesa de jantar. E nós também acabámos por colocar aqui estes quadros na sala. Que eram da minha antiga sala também. Que nós adoramos. Nós na casa de banho não tivemos que fazer grandes alterações. Como vocês devem calcular. A casa de banho já era super giro na nossa opinião. A única coisa foi retirar um canhete pequeno que eles tinham colocado aqui na Espanha. Mas foi super fácil de remover. O meu pai só desaparruzou. Nós comprámos no espaço casa, assim, alguns detalhes com preto, madeira e branco. Que acho que fica muito bem aqui com o cinza da pedra. E depois incluímos aqui também algumas plantinhas. E ali na zona também do parapeito um cheirinho. Umas plantinhas. E para toalheiro colocámos esta escada que eu já tinha anteriormente. Esta plantinha também é super linda. Que nos ofereceram. E assim acaba por ser mais fácil. Porque não temos que furar a pedra. Temos o baldo lixo igual à saboneteira. E praticamente é isto, malta. Depois os produtinhos. O nosso ducho. Este é o ducho que o Tommy utiliza mais. Eu tenho utilizado mais a casa de banho da suite. No quarto só temos mesmo a cama pessoal. Para vos ser sincera. E a sapateira também. Que ainda não sabemos muito bem onde é que a vamos colocar. Mas por agora está aqui. E a mesa de cabeceira nova do Tommy. E a caixa do nosso aspirador robô novo. Portanto estamos muito bem como vocês podem ver. Eu tive mesmo que encomendar também novas capas para a cama. Esta é a única que nós temos que cabe. Portanto literalmente nós temos lavado. Ficado sem capa. E depois colocar praticamente no mesmo dia. Porque torna-se logisticamente muito complicado. Só ter uma capa de edredom. E também um lençol de baixo. Felizmente eu não sei como. Tinha um que dava para esta cama de 1,60. Eu apodrei-me totalmente desta casa de banho. Inclusive tem sido um espaço muito bom para mim. Fazer skin care. Arranjar o meu cabelo. É uma beauty space agora neste momento. E tenho aqui alguns produtinhos que eu utilizo diariamente. A minha fora eu também. E é muito muito prática. Esta casa de banho foi sem dúvida um upgrade na minha vida. Nós assim também conseguimos coordenar melhor os duches. E eu também estou mais à vontade para me arranjar. Aqui o toalheiro é um improviso por agora. A última coisa que ficou por partilhar foi o escritório do Tomás. Mas ele está neste momento em reunião. Portanto eu não vou interrompê-lo. Ainda vamos fazer algumas alterações. Colocar uns quadros. Tornar o ambiente mais cozy. Cortinados. Que está mesmo a fazer falta. Eu adoro cortinados e tapetes numa casa. Acho que dá imenso conforto. E é daquelas coisas que nós temos mesmo que esperar. Porque mandámos fazer à medida. E em princípio vem no final do mês de Abril colocar. Portanto eu estou super encismada para que esse dia chegue. E este foi o nosso movinho vlog de hoje. Pessoal espero muito que vocês tenham gostado de seguir esta mudança final para a casa nova. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu não tenha esclarecido. Deixem nos comentários abaixo que eu terei todo o gosto em vos responder. Um grande grande beijinho. Stay tuned para os vídeos de decoração. Também vou trazer alguns vídeos com equipamentos de decoração que comprei. Que eu sei que vocês também gostam de ver. Portanto um grande grande beijinho. Vemo-nos no próximo vídeo. E fiquem bem. Tchau.